Já que é assim! Maravilha! 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 São Carlos e Constituição Celebrando a paz e a unia Viva São Pedro, Santo Antônio e Benitivo Com as pessoas de Israel no infinito A minha escola vem mostrar essa paixão Acerca a fogueira no meu coração O gestar de sábado é só um beijo maranhão Na distância, vem fazer a que emoção Brincando nesse bom medo, dançando noção Acerca a fogueira no meu coração O gestar de sábado é só um beijo maranhão É a cristã, vem fazer a que emoção Brincando nesse bom medo, dançando noção Brincando nesse bom medo, dançando noção Simplesmente, estácio de sábado Aquelas coisas mais pra frente Entendeu?